Muito bem, bom, fazia tempo que a gente não colocava o nosso, cadê ele? Fugiu o Rogerata lá atrás. Nós temos aqui uma música que faz uma homenagem ao Mangue. É como se essa música fosse cantada por uma tainha, tá? Então a letra da música, ela representa um animal, que é a tainha, que sai do mar e vem desovar do nosso Mangue no inverno. E quando o filhote cresce, volta, quer dizer, vai para onde a mãe veio, vamos dizer assim, para continuar o ciclo da vida, o berço da vida marinha que é o Mangue. Então aqui nós vamos fazer uma homenagem ao Mangue. Enquanto isso, temos um desafio. Enquanto nós estivermos tocando a música Mangue e Mãe, Rogério está incumbido de fazer um origami gigante. Você vai fazer o quê? Qualquer coisa. Mas tem que ser um bicho que tem ano e tem ano um Mangue, hein? Ai, 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 começou aí a enrolação. Manda ver. Tem que fazer um origami até o final da música, senão vocês vão ter que ficar aguentando a gente tocar isso aqui até amanhã. Vamos fazer a musiquinha para o Mangue, hein? Vai enrolando no refrão. Ih, enrolando no refrão. Se a água do Mangue vem, se a água do Mangue vai, quando eu for para o mar, um dia é de voltar com a minha mão. Quando o meu corpo quiser, quando minha alma precisar, nessa lama eu vou entrar, para que a vida possa continuar. Vem dizer, me acompanhar, nessa história. Se ficar, não vá me aprisionar. Mas me leve agora, me leve agora, me leve agora, me leve agora, pra minha mão. Mangue, manue, 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 minha mão. Mãe de mar, mãe de mar, mãe de mar, me ama Se a água do Mãe vem, se a água do Mãe vai, quando eu for para o mar, um dia eu vou voltar, minha mãe Quando meu corpo quiser, quando minha alma precisar, nessa lã eu vou entrar Pra que a vida possa continuar Quem quiser me acompanhar, nessa história Se ficar, não vá me aprisionar Mas me leve agora, me leve agora, me leve agora Pra me amar Mãe de mar, mãe de mar, mão de mar Mãe de mar, mãe de mar rir Será que ele fez? Vem, vamos lá! Animar 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 Minha mãe Muito bem, muito bem! Acho que foi a mais rápida que eu já vi Esse aqui, acho que alguns já devem ter visto Um origami tradicional, esse aqui é o Tsuru Seguindo a ideia das aves O Tsuru, numa tradução, seria os famosos Grows, que não são muito comuns aqui na nossa região Mas são muito comuns no Japão Então são aves tradicionais O origami tradicional diz, inclusive, que se durante a sua vida Você fizer um pedido, fizer mil Pensando muito bem num pedido, esse pedido ele se realiza Espero estar bem mais próximo do meu, né? Acho que já estou lá perto dos... Ana Emília, Maíla e Carla Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A gente está com um papelzinho aqui, vocês não se encontram Claro que sim! Boa noite 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 Deixa a olhar pra receber o sangue no ar Envala os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é bom, porque hoje é não pra nunca mais Melhor viver meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar e sorrir também E depois dançar na chuva, quando a chuva vem Melhor viver meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar e sorrir também E dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Melhor viver meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você, chorar e sorrir também E dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Abertura